E aí galera, fala minha galera, galera Estou surpreso, sério mesmo Eu estou em um da maior represa aqui da fazenda E onde eu estou andando aqui, isso aqui tudo é lotado de água galera Essa água vai lá em cima Essa água, ela passa por cima Quando está tão violenta, ela passa por cima da estrada Porque o ladrão, que é onde é a saída dela Não dá conta, não dá vença E está seco Secou mesmo Secou com força, onde eu estou passando? Está seco Caramba Estou acertando, está vendo que tinha água legal aqui em Goiás Caramba, estou surpreso aqui da galera E aí Eu estou sem a botina, estou aqui no sapato E aí Você não vê mais água Só tem que tomar muita de água Meu Deus do céu Vamos ver se eu vejo o jacaré aqui E aí galera Você não tem ideia, ó Essa água vai lá em cima naquele verde Né E esses pés Essas topas aqui, ó Fica tudo coberto de água Eu tenho um vídeo daqui Isso aqui, né Isso aqui tudo coberto de água Isso aqui tudo coberto de água Certo Se vocês procurarem aí Se vocês procurarem aí Uns vídeos bem anteriores Vocês vão ver Eu pescando aqui Lá em cima Eu lá Né No alto lá Fiz aqui tudo cheio d'água Aí o cidadão Quando tiver cheio d'água Por isso que a gente fala Né Não entre Em lugares Em represas Né Você não conhece Aí você vai dar um mergulho Olha só Presta bem atenção O negócio é sério Aí você vai dar um mergulho Né Aí você está em uma canoa Né E a canoa Isso aqui está tudo coberto Isso aqui fica tudo coberto de água Você não vê nada disso aqui Ó Tá bom E aí você A pessoa se estrepa Nesses pau aí Nessas pontas Ó Aí você vai dar um mergulho Dar aquela caída dentro da água Né Sem entender Sem nem saber O local Tá O local desconhecido Que é o que muitas pessoas faz É dar um ponta de agulha Olha o tanto de passarinho Olha o tanto de passarinho Olha o tanto de quero quero E aí dá um ponta de agulha Ponta de agulha Aqueles mergulhos Muito loucos E aí o que que acontece Se estrepa Nesses galhos E aí não sobe Por que não sobe mais Porque quando ele deu um mergulho O galho entrou Entra Nele E aí ele fica Ele não sobe mais Tá vendo Olha aí Então cuidado Isso aí é um alerta Que eu tô dando pra você Cuidado Cuidado Coisinha linda Meu Deus do céu É incrível Claro Já aconteceu isso outras vezes Certo Só que essa agora Demais 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 Da conta Então galera É o seguinte Serve de alerta aí Ouça esse vídeo Com muita atenção No que eu estou falando Tá Presta bem atenção Tá Não Não chegue Quando você chegar Em um rio Certo Não vá querer Dar mergulho Brusco Sem você saber A gente não sabe O que tem de baixo Gente Isso aqui É Isso aqui ó Isso aqui fica Tudo coberto de água Fica tudo coberto De água Certo Isso aqui ninguém vê nada Desse estoco aqui ó Ninguém vê nada Aí você sabe O que é que acontece Você vem Com a canoa Aí quando eu chegue aqui Quer dar um mergulho Você morre Você morre Você morre Porque naquele mergulho Que você vai dar Se jogar Vou mostrar aqui Para vocês aqui Presta bem atenção Presta bem atenção Aqui Olha o tanto de ponta De pau aqui ó Esses pau Fica tudo debaixo D'água Tá Que a água Ela vai lá em cima Isso aqui ó Fica tudo debaixo Da água E aí Você vai ver Isso aí Quando você der um mergulho O que é que vai acontecer Você engarrancha nele Você Isso aí Entra dentro da barriga Do pião Olha aqui Aí você não sobe mais Entendeu Aí você Fulano morreu Afogado É O pau Enfiou na barriga E não subiu É isso que acontece Então Nunca queira Ficar Mergulhando Em um lugar Onde você Não conhece Tá bom Isso aqui ó Fica tudo debaixo D'água Agora tá mostrando aí A água secou Olha aí Como é que tá Tá certo Diretamente Fazenda Santa Delight Gente Pra atravessar Isso aqui Pro outro lado Quando tá cheio Tem que ser só de canoa Agora eu vou atravessar Pé Por cima dos topos Galera Tô fazendo esse vídeo Hoje Domingo É domingo Dia 13 Do 11 De 2022 Eu tenho um vídeo Aqui de dois anos Atrás Isso aqui Né Tudo coberta D'água Ah é Só tá um reguinho De água A água vai lá em cima Galera Daqueles matos A água vai por isso aqui Lá pra cima Tudo isso aí Quem não conhece Quem não conhece Isso aqui Imagina Nem imagina Isso aqui Hoje Hoje domingão Dia 13 De novembro E eu aqui Andando Só na secura Aqui Da Despaço da lagoa Não é que é provocado Pela seca Não Isso aqui é porque ele regrou muito A soja E baixou Muito Né Não veio abaixar Então Diga Essa madeira aqui Fica tudo Muito gostada Nunca Nunca que você Vai chegar em um lugar E vai querer dar mergulho Onde estiver cheio Se achando Que o baixo Tá tudo limpo Isso aqui Quando tá cheio Mostra pra vocês Mais uma vez Tá Isso aí Sirva de exemplo De lição Tá Tudo que você tá vendo aqui Essas ciscadas Essas pontas aqui Fica tudo coberto da água Tudo que vocês veem aqui Essa madeira Tudo fica coberto Da água aqui Aí o que que acontece Aí você entra aqui Pega a canoa Vem Vou pegar a canoa Eu vou pescar ali Tá Vem Isso aqui é fundo pra caramba Aí você Tá tudo coberto da água Olha meus vídeos aí De dois anos atrás Aqui Você vai ver Tá E aí você vai Dar um mergulho Imagina Você dar um mergulho Ó As pontas Essas pontas Só piadas Ó Ela entra na barriga Do peão Certo Do ser humano Ó E aí você não sobe mais Não sobe E aí você sabe O que que acontece Quem é que tá lá embaixo O jacaré O jacaré Tá embaixo Tem que ficar no fundo E aí Ele vai sentir Aquela Aquele sangue derramar E aí o que que ele vai fazer Vai buscar Ao almoço Só a janta dele E aí você já era Você acha É Fica devorado Pelo Tudo que der Certo Tudo berço De água É isso aí Tá bom galera Não ó Cuidado Cuidado Aonde você vai pular Ok Forte abraço Deixe seu like Deixe seus comentários Estou indo pra sede agora Que nós vamos cantar os parabéns Do leitor Né Os parabéns Lá aqui Aniversariando Já comeu bastante carne Agora vamos É O meu bolo agora Isso aí Minha galera Você vê se eu acho O anzol aqui Que eu Serviu Prestar E aí Lingar no choc Por aqui O anzol Lingar no choc De uma galha Aqui Duve de fita É bl NOW O ANDER ANAR Guitar DO ANAR NÃO 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho